O que antes era uma página na internet, agora passa a ser também um aplicativo disponível para celular. O RS Móvel dobrou o número de serviços oferecidos pelo Estado. O lançamento foi feito pelo presidente da Procergs e aconteceu no 15º Fórum Internacional de Software Livre, a tecnologia que liberta no Centro de Eventos da PUC. Na verdade o RS Móvel é um portal de serviços disponível do Estado ao cidadão através de dispositivos móveis. Através desse aplicativo pode acessar em torno de 50 serviços que hoje estão disponíveis através deste mecanismo. Qualquer dispositivo móvel, estou falando em um smartphone, um tablet ou o próprio PC mesmo, que é um computador de mesa, pode acessar esse dispositivo, esse aplicativo. A nova versão do RS Móvel conta com mais de 50 itens. Entre eles estão os serviços prestados pela CE, pela Central do Cidadão, acompanhamento de denúncias e serviços da Copa 2014. Antes a gente tinha um portal completamente estático, a gente tem um portal dinâmico, onde toda a gestão de serviços é de responsabilidade de cada órgão. Então o RS Móvel é um grande centralizador, mas toda a informação, o conteúdo é pertencente a cada secretaria e de responsabilidade de cada secretaria. Em um esforço conjunto, a gente tem trabalhado ao longo, trabalhou ao longo do ano passado até agora, para a melhoria do RS Móvel. E o resultado é esse que vocês podem ver, a gente está lançando hoje um aplicativo, primeiro aplicativo de serviços do governo do estado.